Então, gamers, hoje trago aqui mais um videozinho de Hogwarts Legacy. Este vai ser rapidinho e eu não quero que perca, porque podem receber recompensas no vosso jogo. E também podem decidir qual a vossa casa e qual a vossa varinha antes de começarem a jogar Hogwarts Legacy. Ok, tendo isto em conta, eu penso que isto é opcional, porque eles disseram que esta parte era opcional. Ninguém é obrigatório. E do que é que eu estou a falar, gamers? Então, continua a ver este video. Mas não te esqueças, deixa o teu like se este video te ajudou de alguma forma e subscreve para não perderes nenhum conteúdo de Hogwarts Legacy. Vamos a isso! Então, gamers, eu recebi este email da Hogwarts Legacy que tem coisas interessantes. Uma delas é desbloqueia recompensas exclusivas. Liga a tua conta do Harry Potter Fan Club Account e a WB Games Account para customizares o teu jogo e desbloqueares um roubo fanático da tua casa que tu escolheres e uma máscara de caveira em bico. Mas a parte importante vem aí embaixo e eu penso que isto seja tudo opcional, como eu estava a dizer na introdução, porque eles disseram no Twitter que ninguém, ninguém é obrigado a ligar esta conta para poderem jogar Hogwarts Legacy. Agora, se tu não ligares, vais perder estas recompensas exclusivas. Mas aqui diz, leva-te a ti mesmo para dentro de Hogwarts. Liga a tua conta e traz a tua varinha e a tua casa em Hogwarts Legacy. Isto é mesmo muito importante, gamers, porque podem realmente desbloquear conteúdo e podem levar a vossa varinha que vos calhar, como eu vou mostrar aqui um pouco mais à frente, eu não vou mostrar o quiz nem nada disso, que é para descobrires por ti mesmo. Mas vamos aqui ligar as contas. Isto irá-vos levar à página oficial wizardingworld.com. Isto vai-te pedir para fazer o login. Se não tiveres uma conta, não há grandes problemas. Carregas na mesma em login e fazes sign up now. E está feita a minha conta, gamers. O login fez logo automático e agora vai-vos pedir para juntar-se a uma das casas de Hogwarts. Isto vai fazer um pequeno quiz de algumas perguntas, parecido com aquilo que eu fiz do chapéu seletor, mas mais curto. As perguntas vão ser muito parecidas, que eu penso que o outside tenha utilizado aqui o wizardingworld como fonte de algumas perguntas e respostas para selecioná-vos na casa. Mas só querem carregar aqui. Isto vai-vos levar então aqui para esta página onde vão fazer o quiz. E quando escolham a vossa casa, avançam então para o próximo passo, que é descobrir qual a tua varinha. É aqui que podes saber qual a varinha que tu pode calhar em Hogwarts Legacy. Só tens de carregar mais uma vez, descobre a tua varinha. Vai-vos levar então um quiz, que é muito fácil de responder. Podem ver, a primeira pergunta é perguntar da vossa altura. Por isso, façam o quiz. É sete perguntas. É muito rápido de fazer. E quando fazerem toda a vossa varinha, vai-vos pedir para ligar as contas com a WB Games. Eu não tenho nenhuma criada com este email que eu estou a utilizar, mas vamos aqui criar. Vamos carregar. Isto vai levar à página wbgames.com. Podem ver que eu posso continuar com uma das minhas outras contas, mas não. Vamos criar uma conta gratuita. É muito simples de fazer a conta. Depois de crias a conta, isto dá-te um nome random. Um nome ao calhas. Mas tu podes mudar aqui o nome para aquilo que tu quiseres. E assim que crias a tua conta, recebes esta mensagem. Harry Potter Fan Club Conectado. Inicie o Hogwarts Legacy e certifique-se de estar conectado a esta conta WB Games para receber a sua máscara de caveira com bico e vestes escolares da casa fanático. Claro, podem depois adicionar aqui outra vez para ir ao clube de fãs, que eu recomendo, porque aqui podem fazer refresh à vossa página, se vos pedir. Se não, podem fazer download deste wallpaper exclusivo, que é também como recompensa. Mas claro, certifiquem-se que isto aqui está ligado. Conectado Harry Potter Fan Club. E depois, claro, se fores jogar na Epic Games, na Steam, na Playstation ou Xbox, conecta a tua conta para quando fores jogar, teres também conectado por lá. Não te esqueças de conectar em Hogwarts Legacy. Para a Switch, eu não sei como é que vai funcionar. Podem ver que não existe aqui nada a falar da Switch. E então, gamers, é assim que podes levar a tua casa e a tua darinha que tu criaste com um minuto de tempo para Hogwarts Legacy. E mais uma vez, isto é tudo opcional, porque tu não és obrigado a criar nenhuma destas contas, nem ligá-la a Hogwarts Legacy, para poderes desfrutar do jogo. É só para teres algum incentivo para teres estas contas ligadas com estas recompensas exclusivas. Mas o que é que tu achas disto nos comentários? Gostas destas recompensas? Vais fazer esta tua conta ou não? Eu gostaria mesmo muito de saber. E claro, se este vídeo te ajudou de alguma forma, não me esqueças de deixar o teu like, subscreve para não perderes nenhum conteúdo de Hogwarts Legacy. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.